Fala aí galera, boa tudo beleza? Aqui é o RunHawk fazendo mais um vídeo pra vocês E galera, trazendo aqui hoje um jogo novo pro canal pessoal A Ground, que jogo é esse? Do que se trata? Bom, crafting, survival, exploração E muita, muita exploração e curiosidade, tá? É um jogo que você pode olhar a princípio e de repente Nossa, mas que coisinha tal, meio feinha tal, tal Mas olha, vai por mim, cara, ele vai te interessar Na moral, se você curte o estilo crafting, essas coisas assim Você vai curtir o jogo, isso eu garanto, beleza? Vou deixar aqui meu agradecimento pros meus patrocinadores A galera que tá sempre apoiando, curtindo as lives Lembrando que todo dia tem live lá na Twitch a partir das 18 horas, beleza? Esse próprio vídeo aqui foi gravado na live, tá bom? Bora lá, vamos lá Aqui galera, aqui é a personalização do Char, né? Cor da pele, aquela coisa toda de sempre, né? Não tem muitas opções, tá? Cabelo, cor do cabelo, vermelho, marrom e tal Se é que vai ter, né, mano? Então, ó, tá editado, partiu O jogo tá em português Ó, tem introdução em tudo, rapaz Estou com muito frio e morrendo de cansaço Preciso me abrigar, mas não tem nada aqui Além de galhos no chuveiro E aqui começa o tutorial Nossa, essa chuva aí tá bem, né? Z pra recolher madeira Item descoberto, madeira Madeira Não tem muito o que fazer aqui É o eu, o inventário Não tenho nada equipado Acredita em mim, o jogo parece idiotinho assim Mas, nossa, é bastante coisa, cara Deixa eu ver aqui Ó, frutas vermelhas Pra comer Isso aqui também Olhando assim Ele dá um ar de... Daquele... The Kingdom The Kingdom, lembra? Daquele joguinho lá, pixelado Então Vamos seguir aqui Pegar umas coisinhas Tem esses ratos aí também Quase não estou conseguindo carregar a madeira Agora eu gostaria de ter mais energia pra mover Por causa do peso, se não me engano Aí, ó, 16, 15 Então vamos dropar aqui Um... Umazinha dessa aí Que aí o peso fica normal A gente não perde energia Que é embaixo e HP em cima Olha aqui, se eu não me engano Da energia, ó E aí você vai craftar Várias construções Que vão poder te beneficiar mais, né Aqui, consertar É isso mesmo Tá bom O que é essa estrutura? Parece que alguém começou a fazer um abrigo Mas não terminou Acho que eu consigo terminá-la Com oito troncos de madeira Vamos ver quanto é que tem aqui Bom, estou na metade Não vou aceitar a quest Deixei quatro troncos de madeira na cabana Preciso de mais quatro pra terminá-la Ah, tá, beleza É, porque... Trocou algumas coisas ali também Então tem mais espaço aqui, tá vendo? Vai por mim, cara É... Confia em mim É um jogo que... Parece muito bobo, cara Mas quando... Você começa a jogar Começa a entender a mecânica Principalmente ali Vai ver que o bichinho é danado Tá, tá no limite ali Mas não tem problema Porque não vai construir mesmo W, conserta Consertou a cabana Primeira conquista Abrigo Estou aqui dentro Nada mal Será que quem começou a construir essa cabana Quem será, né? E por que parou? Parece bem recente Socorro, por favor Abrigo Tem alguém lá fora Será que eu posso confiar? Sim Obrigado Te devo a minha vida Já tinha perdido as esperanças Estava cansado e com fome demais Pra terminar esse abrigo Ó o cara aí, ó Mas o que a gente faz agora? Por enquanto Nos mantemos secos e aquecidos Mas e depois? Como vamos sobreviver nessa ilha deserta? Tem algum sentido nisso? Estamos presos E não tem como voltar A gente pode tentar Pelo menos Talvez a vida aqui Não seja tão ruim Quanto você imagina E aí salvamos E começamos aqui Bem É só chegar aqui Descansar na cabana Normalmente ele salva o jogo Se tiver de dia Se tiver à noite Ele passa à noite ali Mas tem mobs que aparecem à noite ali Que eu percebi e tal Então, enfim Ó o solzinho Vindo lá atrás E esse é o carinha Que tava ali dentro Na cabana com a gente Nos aquecendo ali No quentinho ali E ele vai dar a quest Pra gente aqui Conversar Você acha mesmo Que vai sobreviver aqui? É inútil, cara Você parece bom em construir coisas Que tal construindo algumas Algo pra guardar Nos materiais e alimentos Que acharmos Hum Acho que com oito troncos De madeira Não, tronco de ferro E quatro frutas silvestres Eu consigo construir Um depósito razoável Lembrando que Pô, o jogo aí Como vocês tão vendo A gente já em português O que é muito bom Então é aquela coisa Oito de madeira E quatro frutas silvestres Vai construir um armazém Beleza, eu consigo Sem problema Já que assim Pegue este machado de pedra O machadinho de pedra É o básico Que vai ajudar a gente A derrubar, por exemplo As árvores aqui, ó Aperta o Z Ele vai batendo Por enquanto Tira só um de vida A gente vai craftar Machados melhor Ferramentas melhores O negócio é É firmezinho O Z também Aqui tá A energia vai acabando Mas lembrando Que com essas frutas roxinhas A gente enche energia também Tem os ratinhos ali Mas não tiram Vida da gente Aqui árvore de habilidades É o que? Já botei ponto ali Não Equipamento E Alocar ponto de habilidade Tá Vamos lá então Vida máxima Vigor Energia máxima O peso Quanto mais coisas A gente pode carregar Ataque crítico Esquiva Ataque comum É muito importante Isso aqui Só tem poucos pontos Mas ó 50 pontos de habilidade Eu só tenho ali 10 de 10 Conforme você vai upando Você vai ter um limite maior Para guardar pontos Entendeu? Isso aqui é legal Defesa Corte No caso de madeira Que vai ficando aí Mais forte Tá aparecendo aqui Mas tem mais skills Aqui também Beleza? A princípio Vamos botar aqui De repente Um peso Aqui ó Que a gente tem A nossa vida A nossa energia Tá? Uma experiência Tudo que você faz No jogo Você upa Tá? Coleta recursos Quebra madeira Mata um bicho Minera A gente também pega Recursos aqui Beleza? Aí ó Pronto Maçãs Novo item descoberto Aí você aperta o que? Tá vendo? Tá indicando aqui já Ó Já podemos fazer A nossa coisa aqui O que ele pediu Erguer depósito Beleza? Aí vamos chegar lá perto do cara Tá vendo? Aqui indica Coisinha vermelha Indicando a pessoa O NPC e aonde ele está Isso aqui é importante Deixa eu pegar essa Você já conseguiu tudo? Estou impressionado Vamos levantar esse depósito Aí você escolhe Onde você quer colocar o depósito Vai ser aqui mesmo Beleza Olha só Não está orgulhoso? É Vai ser bastante útil Agora a gente não vai Se cansar de carregar tanta coisa Resumo aqui A gente vai no nosso inventário Que não é o E É o V Aqui ó O que a gente marcar com Q Se tiver com a estrelinha É tipo o Terraria Onde vai botar mover tudo Ele não vai guardar lá Entendeu? Então a princípio A carne enche 10 de vida A fruta aumenta ataque Porque em segundos Mais cheira vida A fruta é Para outros crafting Não use E a fruta silvestre Para a energia É o básico do básico Então a gente vem aqui No Eitanose Tem um porco aí Um javali Não é só no Seven Days Que enche o saco Matei Drogo carne Conquista Carne fresca Vou vir aqui no depósito Lembra que eu falei De marcar Simplesmente Move tudo para lá Desocupou o peso Está no inventário E beleza Mineradora chegou Só tem um sistema De mineração Nesse jogo Que ele é Um tanto quanto estranho Vocês vão entender Por que eu estou falando Aqui agora Que é o seguinte O construtor colocou Uma unidade de madeira E outra unidade ali Os NPCs também pegam Recursos e guardam Ali para você E dependendo da construção Que tiver aqui perto Você não precisa pegar O item no seu inventário Para craftar as coisas Que é legal né Vamos falar com essa NPC aqui Opa oi Eu não sabia que havia Outro sobrevivente Você vê aquela mulher Vem lá de baixo né Eu estava ali embaixo Tem muitas mais coisas lá Do que se imagina Eu tenho outra picareta comigo Se quiser dar uma olhada também Aí ela dá uma picareta de pedra Com a gente né Que é básico Lógico E aí a gente está O que a gente está esperando Aperte S E comece a cavar Para encontrar minérios E exatamente isso Só que Isso que eu falei Que é estranho nesse jogo Z aqui Para pegar os negócios Esses ratinhos aqui A gente pode matar Com o nosso martelo De construção Só um de vida Pronto Matou Pegar a carnezinha A árvore vai crescendo Aqui E eu bati nela ali Não era para fazer Você vai pegar esse aqui Esse porco aí É complicado agora Mas Vai dar uma xispezinha maneira E carne também Você desce Eu estou com a picareta De pedra equipada Que eu escolho o que eu quero Segunda mão Por enquanto não tem nada Vou pegar tocha Picareta Escudo Arco e flecha As armaduras que eu tenho aqui O que eu vou usar como capa Mochila Companheiro Um minion ali e tal Tá vendo? Não tem gravidade Você não pula assim Se eu quiser capital É só botar para a direção Que ele vai indo Já tem um minério aqui Um baú aqui O qual eu achei Um lachado enferrujado Três de poder de corte Ou seja Duas pancadinhas na árvore Se não me engano Já funciona E esse bicho aí É bom evitar ele agora Porque ele é meio Meio fortinho Mas o que tiver de coisa Para o depósito Eu já guardo aqui Tirando isso né Mas eu tinha que encher Alguma coisa ali né Lembrando É de dia E ele salva Já estava noitinha Por isso que ele fez isso Então Quando eu cheguei na ilha Eu comecei a cavar E não percebi A tempestade se aproximando Mas ainda bem Que encontrei vocês Já estava cansado De tanta poeira E nada melhor Do que uma boa fogueirinha Depois de um longo dia De subsolo Ah uma fogueirinha Com uma carnezinha Você acha que é mais Sobrevente por aí? Ah não sei Sinceramente estou surpresa De terem sobrevivido Daquela colisão Mas se estamos aqui Talvez haja outro também Importantíssimo isso aí Mas já ficou no outro dia Engraçado que o HP não encheu Mas não tem problema Que a gente Pega uma Carnezinha aqui Só para dar um Para dar um grau Ah detalhe Que tem sistema de atalho Também Deixa eu ver Aqui ó A gente aperta um Escolho item que eu quero No caso a carne Que é o HP né Então aperto um HP para a gente Viu? Deixa eu falar Quando andar por aqui Para ver se eu acho Mais alguém Isso aqui acho que ia ser melhor Aí eu upei Nível 2x3 Mais pontos de habilidade Já aumentou Já apareceu Negociação aqui Ou seja Monetário Como assim? Aí está vendo? Pegou rapidinho Madeira aí E isso aqui Como é de se esperar É carvão né? E o negócio do jogo É o seguinte É isso que eu falei Que é estranho Você pode ir descendo Vai chegar um ponto Que começa a ficar escuro É precisar de tocha Mas por enquanto Só temos que nos preocupar Com a energia Não é tipo Dig Dug O negócio não cai Não tem isso Da gravidade aqui Você sobe e desce Vai de boa É bem tranquilaço Aqui ó Ela deu outra quest Como são as escavações Talvez a gente consiga Construir uma fundição Para derreter o minério E fazer barras Claro Então 15 carvões né? Eu aceito aqui a missão Ou seja Elas ainda dão Um recurso ali né? Como isso aqui vai sair Deixa eu quebrar logo Isso aqui Tá eu tô juntando Tudinho de uma vez No fundo As paradas dão Respalm tá? Automaticamente Aqui vai Vendo E a gente tem A opção De também Pegar isso aqui E botar em outro lugar Tá? Isso aqui é legal Vamos pegar o tal Do carvão aí então Esse carvão Esse carvão é do bom Vou terminar a fundição No piscar de olhos Mesmo sistema Escolhe onde você quer colocar Não muito perto Não muito longe É bom É bom ficar aqui perto Disso aqui Porque aí o que tiver ali dentro Ela já usa ali Roubaram maçã no depósito É isso aí Essa ação só acontece né? Parece até que aqui ó Combustível com madeira Com carvão E Minério de ferro né? Que a gente faz aqui Da barra de ferro A gente consegue com barra de ferro Botar mais carvão E fazer aço também E aí trabalha com ouro E tem outras coisas Que vão aparecer Depois Ai Peguei de surpresa Agora já temos um legal aqui Que eu vou botar em ataque São só 50 pontos Mas eu vou botar cara Porque já dá um ataquezinho legal Tem velocidade de mineração né? Várias paradas aqui mas Tá vendo que pontos de habilidade Pra pôr em vida Ou coisa Tem bem pouquinho né? Vou botar energia Energia e peso Mais peso na verdade Ele o pôr em uma pancada Que eu dei ali Ou seja Por golpe também né? Ah tá Ó Agora Agora eu entendi Por que o Juan Quis trazer esse jogo pro canal Queria te encontrar jovem Pensei que estava aqui sozinho Um velho neste mundo vazio Ainda tenho sangue nas veias E acho que posso te ajudar Sei cuidar bem de uma fazenda E todos precisamos de comida na mesa Pra aguentar a labuta Com certeza que sim Que tal a gente construir um celeiro Pra começar uma fazenda Madeira que já tem Muita né? Ele até já completa ali Bacana Vou cuidar do celeiro E plantar trigo Trigo dentre outras coisas também Tá? Aqui a gente vai escolher Onde vamos colocar a fazenda Né? Aqui do ladinho aqui Só que assim Vocês repararem que Vai perder o arbusto E a árvore também E aqui onde vai ficar o restante Do plantado E é engraçado que por enquanto Agora sim temos uma fazenda Passe aqui de vez em quando Para colher plantas Elas ajudam a recuperar Mais energia Aqui Fique com este pão Pra te sustentar Até a próxima colheita E com esse pão Mais carne A gente faz hambúrguer Se não me engano Que enche coisa pra caramba Entendeu? É Vocês viram que A madeira já sumiu aqui rápido E o cara já me deu Outra quest também Temos muitas maçãs por aqui Com a semente dela Podemos Eu acho que eu consigo Cultivar um belo pomar Mas já tem aqui Já Já concluiu E ótimo Com esse tanto de maçãs Temos semente suficiente Pra começar a não pomar Assim você tinha dito isso Você pode plantar sementes Em quadrados Com gramas Se houver espaço Vazio o suficiente Para colocá-las Me mostra onde você quer plantar É aquela mesma coisa Né? Muito bem Conquista Por favor Você pode usar sementes Para mudar a plantação Se quiser fazer mais sementes É só me avisar Exemplo aqui E de tempo em tempo Vai me gerar recurso Entendeu? Madeira Sim, madeira também Legal não? Trigo puro Não é muito gostoso Mas aposto que a gente Consegue algo melhor Se você e o Construtor Fizerem uma cozinha Olha aí O mestre Cuca E o Vivendo da Terra Unidos aí Que nem no Seven Days Olha ele aí O que acha de construirmos Uma cozinha Em coincidência Acabei de ver ali no cara Agora vou falar Carne é bom Mas melhor ainda Se assarmos Vou Vou precisar de 10 troncos De madeira E 10 pedaços de carvão Para construir uma cozinha Somente Essa mocinha também Já quer alguma coisa Eu não sei o que é Que tal uma oficina Para transformarmos As barras de metal Em ferramentas Posso fazer Uma com 5 barras de ferro E 5 troncos de madeira Tá, beleza Eu aceito também A madeira de ferro Fica bem abaixo Da superfície Então leve esta tocha Se quiser ver Se ela apagar Fale comigo Para fazer o aparelho Fazer mais E com o tempo Depois a gente consegue Fazer também E se vocês verem Eu estou com a tocha Na mocinha E o machado na outra Que por sinal Está quase quebrando Interessantíssimo isso Fazer a cozinha Para começar a produzir Alimentos que Enchem mais energia E mais HP Aí depois muda a bioma Vai descendo aqui Para caramba Começa a mudar também O bioma Só que esse lance De não cair ali É um tanto quanto Vou falar com carinha Para fazer a cozinha Mas não Agora não dá Porque eles entraram Quando dá de noite Os NPCs entram E eu vou entrar também Vamos lá Aquela rodinha aí O fazendeiro A mineradora E o construtorzinho Olha lá Após o tipo A gente acha que Isso daqui é o fim do mundo Mas eu também pensava A gente acha que A gente acha que É mundial Aqui estamos nós Vocês querem saber Eu acho que a gente Só precisa fazer o possível É porque eu estou muito de perto Ela está muito grande Fica meio distorcido De longe Lê maravilhosamente Mas de muito perto E agradecer Pela boa comida e companhia Ah mano Relaxa aí cara É muito bom assim Tranquilão Com comida boa É um velhinho Velhinho Sai das coisas Mas quanto tempo Vamos ter que viver Aqui nessa ilha No meio do nada Fih Calma que o progresso Vai chegar Quem vai saber Mas enquanto houver vida É esperança Com o tempo Talvez a gente se sinta Em casa nessa ilha Hum Aí ó Pronto Começamos E o cara E o cara está aqui Para a gente fazer A nossa cozinha Tá Lembrando que o que está No depósito Também conta Não pô Cadê Aqui é a fazenda Não tem como fazer nada Vamos chegar para lá Vem o pomar Depois vem a cozinha Isso é logo aqui mesmo Vai mais uma árvore Que acaba Mas tudo bem Bon appétit Cozinha Total Beleza Por isso que eu aumento O peso ali Que piloto Se não já viu Um pouquinho só Tá vendo Tem um limite aqui Onde a fornalha Precisa do combustível E vamos fazer um bife então O quanto você quer fazer Ah sei lá Faz o máximo que daí É porque se eu usar Isso aqui tudo O hambúrguer Eu uso o bife cru Tá vendo Mas como eu estou longe Do hambúrguer Vamos fazer A torta Também uso o trigo E a frutinha Que eu falei Olha lá 80 de energia E o hambúrguer 60 de vida É esses que eu faço De bando normalmente Tá fazendo Faz rapidão Pegar tudo Pronto Aí eu vou trocar A carne pelo bife Aqui né A carne crua Pelo bife aqui cozido Clica aqui Clica no item Pronto Bem galera É o seguinte Eu sei que eu não mostrei O suficiente Talvez pra querer Interessar a galera Jogar aí Mas pra quem me acompanhou Na live Viu o quanto a gente avançou Viu o quanto o jogo É rico Meu filho grita no fundo E o que eu pretendo fazer Aqui agora Eu vou mostrar Um mini clipe De coisas De avanços Que eu fiz Durante a live Lá Pra que né Você se de repente Se interesse em querer Ou jogar Mesmo o jogo Propriamente dito Ou mesmo Querer que eu faça A série Que continue Editando e trazendo Episódio após episódio Pra vocês Esse aqui pode ser o primeiro Ou pode ser um vídeo Só de apresentação E tudo isso vai depender De vocês Então eu vou deixar vocês aqui Com o vídeo de apresentação Até pro vídeo também E ficar muito grande aí Beleza? Vamos lá O jogo é muito rico E conta com um sistema De exploração bem legal Aqui é o momento Em que eu encontrei diamantes Além do sistema de crafting Em avanço Eu comecei com equipamentos De pedra De repente avanço Pra ferro Pra aço Fiz a minha espada Fiz a picareta Minerei mais rápido Matei os monstros Com mais facilidade também Sistema de upgrades Como mochila O inventário Ficou maior E ainda consegui Depois pegar uma outra Ainda fazendo quests Sistema de laboratório Alquimia Sim Eu disse alquimia E várias fórmulas secretas De upgrades ali De forma até permanente Não só temporárias Monstros diferentes ali Que podem talvez Machucar um pouquinho Aprimorando a nossa cozinha Transformando um restaurante Uma receita maneira Podendo fazer rede Pra capturar animais E inclusive criar até Aí a gente captura As larvasinhas ali E de repente Transforma elas alimentando Deixando muito bem Alimentadas Em viracazulo E se transformam Em dragõezinhos Olha que maravilha Será que vai crescer? Sistema monetário Sistema de doca Compra e venda Pescaria E mais minérios Lugares distantes Sistema de companheiros E minions O lobo Tá me seguindo Aí entra num portal Vai pra outra dimensão Com novos mobs ali Inclusive Eles não atacam Os minions Então você Dá o primeiro ataque Ali Eles vão atacar Como nesse caso aqui Ele até me salvou Eu botei pra atacar Errei tudo A coisa foi lá E fez a festa Dando crítico e tudo Olha que beleza E aí eu usei isso No Vieti Sei lá Saí de perto E deixei ele matar Olha que alegria Explorar o desconhecido Novas áreas Lembra do filme Como treinar o seu dragão? Pois é Com novas possibilidades Ataca Vai ser amigo É ou não é O que vai ser Até podermos Voar Em um dragão Sim Tudo isso E muito mais Você encontra Em A Ground Quer ver mais? Deixa o like E comenta aí Só depende de você Vamos chegar a novos lugares Juntos Uhul Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E Fui